Olha esse trabalho que chegou aqui para mim, observe só, isso que eu sempre falo, que sapateiro tem que ser um desbravador, tem que ser aquele cara que tem que estar preparado para enfrentar qualquer tipo de trabalho. Aparentemente o tênis está ótimo, está excelente, uma basqueteira, e aqui embaixo a sola está aparentemente intacta. Porém, essa parte verde, toda essa parte verde aqui, está toda ressecada, mas ele tem essa aba aqui em cima também, que faz parte da sola de baixo. Olha aqui, então aqui já fica uma coisa mais complicada, geralmente para quando o sapateiro não tem muita experiência, não trabalha com isso, não está acostumado. Então ele vê que é uma sola embaixo, porém aqui em cima sobe uma aba que faz parte da sola antiderrapante. Ela sobe e dá essa conformação aqui. Eu não vou colocar a marca da Nike, é claro, esse simbolo da Nike não vai ter, mas eu vou ter que subir. A minha sola vai ter que vir aqui, tanto subir para fazer a conformação do bico, essa conformação verde aí, como essa abazinha aqui vai ter que subir. E aí entra aquela parte de que uma sola dessa acaba dando mais trabalho do que qualquer outro tipo de sola comum. Mas eu vou fazer esse serviço, vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Nosso trabalho não faz isso aqui, essas curvinhas, não faz isso aqui não. A gente só faz o desenho aqui em cima, esses do meio que a gente não faz não, isso aqui é todo em borracha. É uma borracha completa de ponta a ponta. Essa aqui é a sola que ficou depois de cortada, parecendo um peixe aqui, a barbatena de um peixe. Formato da sola. Ela segue essa conformação aqui. E é assim que vai ficar. Ainda assim que vai ficar. Então eu vou diminuir esse Whisper. Eu vou admirar meu peixe aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pessoal, e olha só agora como é que está o bichinho, todo reformado, ficou muito bonito, olha que sola linda, antiderrapante, sola cinza, seguindo a mesma conformação que era, olha aí que legal. O tênis ficou excelente, a biqueira toda completinha, olha, mesmo detalhe na lateral aqui também que tinha, e está aí, o tênis está reformado, pronto para ser utilizado. Como eu falei para vocês, a única diferença seria essa sola que seria completa como está aqui, mas agora ela ficou muito mais resistente. Está aí, gostaram? Deixa aí seu like, curta, me siga aqui, se inscreva no canal e se prepara para o nosso próximo vídeo. Tchau.